Com a palavra o deputado Oswaldo Lopes, para nas funções de segundo-secretário proceder à veitura da ata da reunião anterior. Ata da 47ª reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da 10ª manhã de justiça. Agora são 2 horas e 14 minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Oswaldo Lopes, do PSDB, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Frederico Aburashid, presidente da Fundação Libanesa, promotor de justiça Luiz Felipe de Miranda Cheibe, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Tonete e Magid Nauef Lawar, presidente da Associação dos Magistrados Estaduais. A excelentíssima senhora Cristiana Kumaira, presidente da Câmara de Comércio Libano-Brasileiro. Os excelentíssimos senhores Monsenhor Michel Elbitar, da Igreja Nossa Senhora do Líbano e deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta, Gustavo Mitri e Roberto Andrade. Este autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Registrada a presença de convidados, ouvem-se os hinos do Líbano e nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o deputado Roberto Andrade e, após entregue de placa, o senhor Frederico Aburachide e o presidente. Após a apresentação artística, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo de convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se à reunião. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Em discussão alta, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Evi Grilo. Com a palavra, deputado Evi Grilo. Com a palavra, deputado Evi Grilo. Boa tarde a todos, senhores deputados, meus colegas, minhas colegas. Eu quero usar da palavra aqui hoje para fazer um agradecimento a todos vocês que pediram, que torceram, que oraram, que pediram cada um da sua forma para que eu fosse bem-sucedido na minha cirurgia e retornasse a essa casa. Confesso que eu estava sentindo falta de todos vocês, mas eu tive a sorte de ter um amigo médico, de ter uma família médica, minha esposa, meus filhos, que começaram os exames e viram que a minha questão era cirúrgica, não era de um simples cateterismo e estente. E eu entrei em contato com um amigo de São Paulo, que eu quero neste momento também agradecer, doutor José Carlos Pachon, com a sua equipe, são dois irmãos e mais outros médicos, que são da minha terra, meus amigos de infância. E o doutor José Carlos Pachon hoje, sem dúvida nenhuma, é referência mundial. Tanto que na semana que eu estava sendo operado em São Paulo, ele estava na Itália fazendo uma palestra para o Congresso Europeu, doutor Jean, Congresso Europeu de Cardiologia. Então, ele me ajudou muito, eu quero neste momento agradecê-lo. E depois ele me colocou numa equipe médica, doutor Camilo Abdu-Massi, um cirurgião cardíaco dos melhores do país, com uma equipe fantástica. E depois da cirurgia, eu fui cuidado pela doutora Maria Helena Azor, que é da minha terra, de Uberaba, uma cardiologista. E o doutor Camilo, que também é da região, estudou em Uberaba, mas é de Tupaciguara. Então, eu tive uma sorte tremenda de encontrar no caminho só pessoas capacitadas, importantes, que puderam me ajudar. Hoje eu retorno a essa casa, senhor presidente, com muita disposição para o trabalho. Eu até brinquei que eu quero avisar a minha turma do PT, viu, Marília? Para não me fazer raiva, eu preciso ficar mais tranquilo. Então, paz e amor. E eu não podia nunca deixar de agradecer a equipe do doutor Camilo Abdu-Massi, do doutor Zé Carlos Pachon, a equipe dele, e a doutora Maria Helena Azor. E a equipe de Uberaba, o meu filho, doutor Zé Carlos Abude, doutor Fernando de Martino, Sérgio Prata, todos eles participaram de alguma forma e se empenharam no meu restabelecimento, no sucesso da minha cirurgia e do meu retorno. Os médicos sabem o que é que eu tinha, eu estava com obstrução de tronco, com 90% de obstrução, correndo um risco sério, às vezes brincando, correndo em algum lugar, eu podia não resistir, realmente sofrer um problema mais sério. Então, eu agradeço os colegas que me ajudaram, que rezaram por mim, que me ligaram. Muitas vezes eu não tive condição de atender, porque após a cirurgia, eu fui, veio uma asma, uma bronquite asmática, tossindo com o peito aberto, doutor Jean, não é fácil não, mas Deus só manda aquilo que você pode suportar. Graças a Deus, eu estou firme, tranquilo, muito disposto e pronto para ajudar a todos vocês a restabelecer o Estado de Minas Gerais nas condições que precisa. É claro, vamos ter algumas divergências no caminho da nossa trajetória, mas eu tenho certeza que todos nós estaremos em busca do melhor para o nosso Estado. Agradeço a todos vocês as manifestações de carinho, de apreço. Muito obrigado. Doutor Jean. Deputado, caro colega Alegrilo, somente para dizer, seja bem-vindo novamente a essa casa. Eu, que fiquei afastado por uns dias também, sei o quanto nós que gostamos do trabalho, gostamos do que fazemos, e vossa excelência, mesmo sendo de lados opostos, de ideias divergentes, mas é um deputado atuante, que está sempre presente aqui, e nós temos algo que nos une, que é o Cruzeiro, que não está muito bem, espero que também possamos estar melhor aí para fazer melhor o seu coração, mas nós do Partido Trabalhadores pode ter certeza que não vamos fazer você sentir raiva, porque o que nós gostamos é dialogar com amor, com sinceridade, e é bom você saber e ouvir de você a importância disso aí. Um grande abraço, e que seja sempre assim, até as nossas divergências, você leva muito para esse lado da brincadeira, brincando conosco, então, parabéns, seja bem-vindo, que possa se restabelecer o mais rápido possível, e que esse ambiente possa lhe ajudar, possa ser um ambiente também que você fazendo o que faz com amor, ele possa te ajudar na recuperação. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma parte do arte. Muito bem. Deputado, doutor Elegrino, nós nos movimentamos aqui durante esse período, e nas nossas conversas sempre nós falávamos que era um homem que já venceu tantas batalhas, usou a sua saúde em favor da polícia civil, e trabalhou a finco, condenou-do, e essa também seria vencida. O que eu queria dizer é que, mediante ao retorno aos trabalhos, e com esse entusiasmo, a gente nota que, quem sabe e quer viver, faz a diferença. O deputado, aqui na casa, recém-chegado, já conquistou a confiança com o jeito fácil de comunicar, o entrosamento de todos os colegas. Eu queria aqui só dar esse depoimento do prazer e da alegria da convivência com o doutor Elegrino, delegado e agora deputado. Então, que a gente realmente possa ainda compartilhar essa amizade, a experiência de Vossa Excelência, lá na vida profissional, e que traz agora para a Assembleia essa experiência, até mesmo com a criação de projetos importantes para o Estado, que está em tramitação, e outros que virão, em decorrência da experiência. Mas nós tivemos aí, o deputado também acompanhou, o apresentador, o artista, Gugu Liberato, faleceu em casa, praticamente. Dizem que estava ele mexendo com ar-condicionado, ou com árvore de Natal, e levou um tombo. E a vida de Vossa Excelência, com a cirurgia que fez, nós tomamos conhecimento de como é milindrosa aquela cirurgia, hoje é para agradecer muito a Deus. Eu tenho certeza, mas agradecer a Deus pelo retorno às atividades, pelo retorno ao convívio da família, dos amigos, eu quero dizer que Vossa Excelência nesses dias fez muita falta, mas o mandato, a presença de Vossa Excelência na Assembleia é marcante. Parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe que a recuperação seja de 100%, porque Minas Gerais precisa muito de Vossa Excelência, seja aqui na Assembleia ou seja na Prefeitura de Uberaba. O futuro está pronto e Vossa Excelência tem sabido compartilhar com muita sabedoria os trabalhos. Parabéns, feliz retorno e que Deus abençoe. Muito obrigado. Cleito. Doutor, também queria fazer dos colegas que me antecederam as minhas palavras para dizer que é uma grande alegria recebê-lo de volta a essa casa. O senhor, de certa forma, uniu muitos deputados aqui que estiveram com o coração ligado ao seu, em oração, pedindo as bênçãos de Deus, porque a sua presença, ela muito nos alegra. O senhor é alguém que agrega muito a essa casa, tem uma presença, um carisma único, ímpar, uma alegria no seu jeito de ser, de lidar com os deputados, com os servidores dessa casa e em nome do PSB, em nome até mesmo do nosso bloco, Minas Tem História, seja muito bem-vindo e nesse tempo que o nosso coração, o meu e o seu, ele não possa sofrer mais do que a gente tem sofrido com o nosso Cruzeiro. Então, o nosso coração precisa de um alento, que o Cruzeiro nos ajude. Muito bem-vindo. Deus abençoe, abençoe a sua família, e abençoe essa casa pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Não vai cair, não. Pode ficar tranquilo. Então, presidente, eu queria, só para terminar, dizer que a coisa mais importante na vida da gente se chama família. E meu filho, minha filha, minha esposa, meus sobrinhos, meus irmãos, me acompanharam. Aqueles que não puderam acompanhar fisicamente, fisicamente, estavam todos mentalmente. Meu filho e minha filha, a minha esposa, o tempo todo no hospital, caminhando, andando comigo para baixo e para cima. Mas esses eu tenho oportunidade de agradecer pessoalmente. Mas eu gostaria, neste momento, para finalizar, dizer que doutor José Carlos Pachon Sange, doutor José Carlos Pachon, com a equipe dele, doutor Henrique, irmão doutor Juan, vocês foram de suma importância na minha recuperação, no meu tratamento. Doutor Camilo Abidumacico, a sua equipe. O senhor, que é de uma pequena cidade de Tupaciguara, mas que é um dos maiores cirurgiões do país, muito obrigado por tudo. Doutora Maria Helena Azor, que é da minha cidade, de Uberaba, ou seja, de onde eu vivo, porque a minha cidade é perdizas, mas vocês foram de extrema importância na minha vida, na minha recuperação. Em todos os momentos, daqui para frente, eu saberei que se eu estou aqui, foi graças ao tratamento, à cirurgia, ao empenho e à dedicação de todos vocês. Então, obrigado. Um abraço a todos. Senhor presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Evi Grimo. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado João Leite. Com a palavra, deputado João Leite. Com a palavra, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. deputado Antônio Carlos Arantes, deputadas, deputados, está sendo realizada em Brasília, nessa semana, a Conferência Nacional Democrática da Assistência Social. Na verdade, as conferências são previstas já originalmente nas legislações que regem a política pública de assistência social, social, seja a lei orgânica, a LOAS, a lei 8.742, de dezembro de 93, ou mesmo nas leis que instituíram o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. E elas têm uma matriz conceitual já na Constituição de 88. O artigo 1º, o parágrafo único, deixa claro que o poder será exercido pelo povo diretamente ou através dos seus representantes. A partir de 88, toda a construção de políticas públicas, setoriais, seja na área da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, instituíram esses mecanismos de controle social. Então, você tem os conselhos deliberativos, no caso da assistência e da saúde, os fundos municipais, estaduais e nacional, bem como a realização das conferências de dois em dois anos. As conferências são espaços onde, e o nome já diz, há uma checagem, uma conferência daquelas deliberações, diretrizes, metas traçadas. As conferências são precedidas por encontros, dependendo do porte da cidade, locais, micro-regionais, no caso dos estados regionais e no caso do governo federal, das próprias conferências estaduais. isso acontece desde 1995. A primeira conferência foi em 1995, portanto, há 20, exatos, 24 anos atrás. Pela primeira vez, presidente, esse ano, o governo federal resolveu não convocar a Conferência Nacional de Assistência Social. Veja bem, depois da Constituição de 88, depois de anos atravessando vários governos, o governo federal resolveu não convocar, desrespeitando a Constituição Federal, a lei orgânica da assistência social, bem como a própria lei que instituiu o Sistema Único da Assistência Social. Felizmente, houve uma grande reação de vários segmentos da sociedade, entidades sociais, fórum de usuários, fórum de trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, municípios que realizaram as suas conferências, mesmo não tendo a diretriz nacional, não tendo a convocação nacional, mais de 4 mil municípios realizaram as suas conferências municipais. E os estados também realizaram as suas conferências estaduais, inclusive, o estado de Minas Gerais foi na semana passada, nos dias 18 e 19. 19 e esse conjunto de entidades, segmentos, fóruns, pessoas comprometidas com a política pública de assistência social, realizaram por conta própria, por conta própria, a Conferência Nacional Livre Democrática. Começou ontem em Brasília, foi uma das melhores, eu participei, tive a honra, a felicidade, desde 1995, de participar de todas as conferências da assistência social, sejam as estaduais ou nacionais, e pela primeira vez houve, inclusive, um protagonismo maior dos usuários da política pública, população de rua, pessoas com deficiência, entidades sociais, e foi uma conferência importante, hoje, nesse exato momento, está ocorrendo uma audiência pública no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, a pedido da deputada Érica Cocay, do PT, inclusive, para receber das mãos da Conferência Nacional as reivindicações, o plano de lutas e também propostas. É um momento de extrema preocupação, queria que alertar os deputados e deputadas, de 2016, depois do golpe, para cá, o recurso destinado à política de assistência social e depois da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos investidos nas políticas sociais, está diminuindo em quase 50%. O recurso que chegou próximo de 100 bilhões nos anos de ouro do governo Lula e Dilma para a área social de expansão das políticas públicas, agora está com previsão de pouco mais de 50 bilhões de reais. E o que está acontecendo então, se o recurso é diminuído? Você tem um represamento de famílias que não conseguem entrar no programa Bolsa Família, as informações repassadas na conferência, que esse número aproxima-se hoje de quase 800 mil famílias que têm o direito, estão na linha de corte, na linha de acesso, mas não conseguem acessar e serem incorporadas ao programa e é um desmonte dos mecanismos que facilitam e viabilizam o acesso das pessoas às políticas públicas. O mais grave para mim é a medida provisória 905, recentemente editada, que extingue o serviço social do INSS, da Previdência Social. Era exatamente o serviço social, os assistentes sociais do INSS que realizavam por ano quase um milhão de atendimentos nos postos do INSS. Para quê? Para esclarecer, para facilitar, para auxiliar as pessoas com deficiência ou que têm a idade para receber o benefício de prestação continuada, serem através das orientações incorporadas no programa. Então, é toda uma teia, uma rede de desmonte de política pública. E o resultado, isso foi apresentado também na Conferência Nacional da Assistência Social, vai precarizando a relação de atendimento ao cidadão nos municípios. Então, hoje, é muito comum o horário de funcionamento de centro de referência da assistência social ser diminuído, o número de trabalhadores dos SUAS da assistência social, psicólogos, advogados, assistentes sociais, sociólogos, pedagogos, está diminuindo, há uma precarização no trabalho realizado com famílias idosas, com mães, com mulheres vítimas de violência, com crianças em situação de risco, com jovens que cometeram ato infracional e foram aplicadas as medidas socioeducativas em meio aberto. Essa é a consequência. Então, o governo Bolsonaro não convocou a Conferência Nacional da Assistência porque ele não queria ouvir essas críticas, porque ele desrespeita o controle social, porque ele não tem a sensibilidade social e nem o compromisso com o Estado Democrático de Direito. Aliás, o ministro Paulo Guedes volta ainda, agora, outro membro ou da família ou do governo Bolsonaro que volta a falar em AI-5 e o dólar já disparou de novo. é impressionante isso, crise atrás de crise. Eu fico vendo agora a eleição do Uruguai. A eleição do Uruguai, provavelmente, um candidato, os votos, chamados votos observados, que são os votos em trânsito, estão sendo contabilizados, mas há uma probabilidade, tem que guardar até sexta-feira, de um candidato da direita, centro-direita, ganhado o candidato da centro-esquerda. O comportamento do candidato lá de centro-direita é de absoluto respeito ao resultado ao Estado democrático e direito, sem nenhum tipo de incitação a qualquer tipo de questionamento antidemocrático. E aqui, volta agora o ministro da Economia a falar em AI-5, o presidente da República desconsidera a lei, desconsidera a Constituição Federal, a lei orgânica da Assistência Social. Agora, esse sistema de política pública é mais forte que um governo. 4.411 municípios, deputado Amarino, fizeram as conferências, independente do governo federal, convocar, 24 estados fizeram, inclusive, Minas Gerais. E as entidades da sociedade civil, com vaquinha online, com contribuição de todos nós, financeira, cada um auxiliando como podia, realizou a Conferência Nacional, inclusive, bancando a participação dos usuários da assistência social. É uma conferência reconhecida, legitimada, porque o governo federal não convocou, mas o Conselho Nacional, os membros da sociedade civil, assim o fizeram. E excelente conferência, diga-se de passagem. Com essa leitura, com esse diagnóstico, a população de rua está explodindo nas grandes e médias cidades. O Brasil voltou para o mapa da fome, número de pobreza extrema aumentando. Então, exatamente, quando o Estado brasileiro tinha que fortalecer a sua rede de proteção social, há um desfinanciamento, um desinvestimento, uma precarização dessa relação. quem vai sofrer e já está sofrendo são as pessoas mais pobres. É impressionante a velocidade dessa desconstrução. Por isso, hoje, lá na Câmara dos Deputados, e seria importante que a bancada federal mineira de deputados federais, deputadas e senadores, estivessem atentos à necessidade dessa recomposição orçamentária no âmbito do Sistema Único da Assistência Social. Vou repetir, está diminuindo o número de idosos que acessam o benefício de prestação continuada pelo desmonte do serviço social no INSS, 800 mil famílias que deveriam estar sendo incorporadas ao programa Bolsa Família e não estão, redução de recursos que são repassados para os municípios, isso afeta a qualidade da política pública, por isso que eu estou insistindo para que o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria, com essa tributação adicional à prorrogação de 2% sobre produto supérfluo, faça com que o piso mineiro da assistência tenha essa transferência regular e automática para os municípios, porque no momento em que o governo federal desfinancia a política pública é importante que os estados coloquem a sua parte também com uma intensidade maior, mas no âmbito do financiamento do SUAS, 77% do conjunto investido vem do governo federal, essa curva chega nesse montante com os governos Lula e Dilma, e a tendência agora é essa curva e vai se invertendo, só que os estados e municípios não têm a contrapartida suficiente para compensar o que o governo federal deixa de investir, porque ele deixa de investir com a emenda constitucional 95 para pagar juros e serviços da dívida e não para fazer uma redistribuição federativa, pelo contrário, as propostas que estão para serem votadas no Congresso Nacional apresentam cada vez mais uma quebra de autonomia de estados e municípios e uma alocação menor de recursos em políticas públicas sociais. Então, eu queria aqui dizer que Minas teve uma delegação expressiva presente na Conferência Nacional e Democrática Livre da Assistência Social, queria parabenizar os organizadores, queria parabenizar a todos aqueles e todas aquelas que não sucumbiram, não silenciaram, não se resignaram diante dessa omissão deliberada e responsável do governo Bolsonaro e que nós estaremos firmes, o Sistema Único da Assistência Social é muito maior do que um governo que não tem autoridade para desconstruir política pública construída há décadas desde a Constituição de 88. Nós temos que firmar no Brasil um Estado democrático e direito republicano com políticas de Estado e não de governo, principalmente em áreas que são dirigidas às pessoas mais pobres e que com a reforma trabalhista, previdenciária, crise, desemprego, ampliam as necessidades de serem atendidas pelo sistema de proteção social. O SUA, Sistema Único da Assistência Social, resiste, com a luta e compromisso de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra o deputado Carmos Pimenta. Boa tarde a todos de maneira especial ao nosso presidente, deputado Antônio Carlos Sarantes, as senhoras deputadas, senhores deputados e todos aqueles que acompanham os trabalhos dessa Casa Legislativa. Presidente Carlos Sarantes, só por acaso ouviu ou conhece um projeto de lei do deputado Orlando Silva, deputado do Estado de São Paulo, que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI. Pois é. Eu acho que todo brasileiro deveria tomar conhecimento desta aberração, deste projeto que foi apresentado e que nós pensávamos de que este projeto teria sido retirado de pauta, sobrestado, colocado lá no fundo da mais escondida gaveta. esse projeto está prosperando lá na Câmara Federal e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal está promovendo um amplo debate e está fazendo todo o esforço para que este projeto possa ser votado e aprovado lá em Brasília. Eu só queria fazer uma leitura, é um projeto curtinho, ele engana muito, porque para quem não conhece acha que é um projeto que vai trazer algum benefício às famílias brasileiras e nós temos que tomar conhecimento dessa pouca vergonha, dessa aberração desse projeto que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI. Eu vou fazer uma leitura e pediria aos companheiros que pudessem prestar bem atenção e ele diz o seguinte, o Congresso são apenas dois artigos, três artigos. O Congresso Nacional decreta em nome do povo brasileiro, artigo primeiro, essa lei institui o Estatuto das Famílias do Século XXI. Parágrafo único, o Estatuto das Famílias do Século XXI prevê princípios mínimos para atuação do poder público em matéria de relações familiares. Artigo segundo, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiam no amor, na sócio-afetividade, independentemente da consanguinidade. Ou seja, o pai pode casar com a filha, a mãe pode casar com o filho, o irmão pode casar com a irmã, não é só entre homem e mulher não, você pode fazer um casamento único coletivo, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, é incrível o que esse pessoal consegue ler em Brasília. Gênero, independentemente do gênero, o homem pode casar com o homem, mulher com a mulher, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Parágrafo único, o poder público proverá reconhecimento formal, então, aí vai vir certidão de casamento, todas as formas de legalidade, Cleitinho, o poder público vai ser obrigado a reconhecer e garantirá todos os direitos decorrentes da Constituição de Famílias na forma definida no CAPT. É por isso que a gente cada vez mais fica meio descrente da política. Eu já vim passar por tudo, já assisti muita coisa, mas eu acho que, e outra coisa, o relator desse projeto, o autor é o Orlando Silva e o relator é o Túlio Gadelha, o Túlio Gadelha, todo mundo conhece a história. Então, são situações que a gente tem que questionar. Eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que cada um pode ter suas preferências sexuais, afetivas, de tudo. Cada um é cada um, cada um cuida de sua vida e ninguém tem nada com isso. Mas, quando isso é transferido do poder público para a família, eu não posso concordar com o trem desse, não. Eu acho que a família, ela é, sem dúvida alguma, talvez uma das últimas barreiras, fronteiras, qualquer coisa, nesse sentido, para se impedir o que nós estamos vivendo aí neste país. A família, ela é sagrada, a família tem que ser preservada em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não é possível que o nosso Brasil, que as nossas leis, vem garantir, repito, essa pouca vergonha que nós estamos vendo aqui de um projeto de lei. Ocorreram muitas manifestações contrárias, as igrejas estão contrárias a isso, igreja católica, da qual pertenço, as igrejas evangélicas, que nós temos aí uma multidão de gente que frequenta as igrejas evangélicas, que vivem as igrejas evangélicas, tem que se posicionar, e todo homem, toda mulher que entende o valor da família, que vive a família, sabe, que celebra a família, que procura uma certa proteção para os seus filhos, que procura fazer com que a família possa se posicionar frontalmente, fortemente, quanto que a gente está vendo aí, a invasão do mundo das drogas, a invasão da prostituição, da bandidagem, da ladruagem, e agora não é possível que o Congresso brasileiro vai sacramentar, vai tornar lei, um projeto dessa natureza, eu entendo de que a nossa atuação como parlamentares, como autoridades, ela tem que ter um limite, o limite é na ética, o limite é no bom senso, o limite está na tradição da preservação, o Brasil é um país que preserva suas famílias, é um país laico, mas que acredita em Deus, que vive os ensinamentos de Deus, que tem o nosso Deus como, sabe, como o nosso protetor, como a pessoa da divindade que nós veneramos, que nós adoramos, e nós não podemos concordar com isso, eu não entendo como é que leva a mente de um deputado apresentado, só pode querer aparecer, não tem outra maneira de explicar, não, eu vou jogar esse projeto, os deputados lá, na maioria não lê nada mesmo, não deixa passar tudo, e nós vamos votar esse projeto, e sabe, não fala claramente, mas as entrelinhas mostram o que está acontecendo, eu quero aqui me colocar contra essa aberração, essa excrescência, esse projeto que fere de morte, se for aprovado de se tornar lei, o que nós preservamos durante toda a nossa vida, eu sou um homem crente a Deus, eu adoro a minha família, eu venero a minha família, sou casado há 40 anos, 41 anos com a mesma mulher, tenho três filhas, todas três casadas, tenho cinco netos, eu tenho amigos, como senhores, senhoras, que sabem do valor que tem a família e nós temos que nos colocar contra isso, não há nenhum argumento, nenhum álibi político que venha jogar por terra o que eu estou dizendo, alguém pode até apoiar, fica para lá o apoio, mas querer fazer com que a sociedade brasileira, com que o povo brasileiro engula, goela abaixo, essa porcaria, eu acho que nós temos que reagir, então o parlamento mineiro hoje se coloca através das minhas palavras, podem até apoiar, ou podem até não concordar, mas eu não vou me furtar este momento, de dizer ao senhor Orlando Silva, um homem que eu tinha no mais alto comportamento, que já foi, ocupou cargos importantes, ele venha apresentar essa porcaria, essa excrescência, para ser votado lá no Congresso Nacional, me perdoem o excesso, mas eu não poderia, depois que eu recebi um vídeo de vários deputados federais se posicionando contra, eu não poderia deixar também de apresentar e de me posicionar frontalmente, radicalmente, contra esse projeto que quer trazer esse estatuto da família do século 21, uma merda esse projeto, uma porcaria o que está querendo colocar para a sociedade brasileira, eu espero que as mentes dos deputados federais sejam de fatos, de veras, iluminadas e possam dar bomba lá na Comissão de Direitos Humanos e se quer ir para o plenário para ser discutido no plenário na Câmara Federal. Quero também, presidente, já passado aí esse momento de raiva, de emoção, eu gostaria muito também de abordar um outro assunto que está me preocupando muito, que é a falta de compromisso das empresas que trabalham com telefonia celular para com o povo brasileiro. Cleitinho, sou que gosta muito de mostrar o que está errado, eu te admiro, gosto muito do seu trabalho, lá no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, você não consegue mais usar um telefone celular, você começa a ligar para uma pessoa, seja da Vivo, seja da Claro, seja da Tim, seja dessas empresas todas, você está falando, de repente, fica mudo o telefone, você tem que ligar uma vez, você tem que ligar pela segunda vez, a terceira vez, e não há nenhuma explicação, eu que fizesse uma audiência pública, chamando essas empresas, para que elas possam se explicar, para que elas possam trazer alguma informação, por que que o telefone é tão ruim, o telefone celular aqui no nosso estado, você não consegue falar nada, cidade como Montes Claros, são raros momentos que você fala no sistema 4G, é tudo 3G ainda, já estou falando em 4.5, em 5. não sei o que, e ninguém consegue telefonar, a internet, quando você liga a internet para poder acessar algum assunto da internet, o computador e tudo, a coisa que mais te irrita é ver aquela bolinha ficar rodando e você não consegue falar com ninguém, eu gostaria muito de pedir aos senhores, parece que o senhor é da comissão de defesa do consumidor, para que a gente possa fazer uma reunião, vão trazer esse povo, é por isso que eu tenho muito medo das privatizações, porque quando você privatiza um serviço, você perde totalmente o contato com quem ganhou a privatização, você não consegue falar, você não consegue ter informação, é uma, é uma, um problema muito sério que está acontecendo, e isso, além da raiva que a gente passa de ligar uma vez, duas vezes, três vezes, você quer entrar na internet para falar, para poder acessar alguma coisa, além da raiva, da pouca paciência que você tem com essas empresas, você está gastando muito, porque quando você liga uma vez, você está ligando, você tem um custo, você liga duas vezes, tem outro custo, liga três vezes, tem outro custo, então vamos, eu peço a vossa excelência, que agilize essa audiência, eu pedi, tem dois meses que eu pedi essa audiência, lá no, no Jequitionha, doutor Jean, é um problema, você chega em alguma cidade lá, parece que você está num, sabe, você entrou num local livre de internet, que você não tem nada, você fica incomunicável com, através do telefone celular, através da internet, então eu estou fazendo essa crítica, já pela segunda vez, eu já fui na comissão de defesa do consumidor, eu já mandei ofícios para essas empresas, elas nem ligam, não dá mínima resposta, não dá mínima importância quem está falando, ser deputado, o senhor governador tem que entrar nisso, isso é defesa da população, telefone celular hoje, não é luxo para ninguém não, é uma necessidade, é uma necessidade para o médico, é uma necessidade para o engenheiro, para o advogado, para o professor, você não consegue, fora os distritos que não tem sequer telefone celular, teve o programa aí Minas Comunica, depois veio o tal do Alô Minas, não sei o que, mas ninguém toma providência, Minas Gerais, nós estamos vivendo um século passado em telecomunicações, e fica mais uma vez a nossa súplica, não vou nem fazer agora solicitação, eu vou fazer agora é a súplica, é o pedido para que a gente possa ter pelo menos um mínimo de informação, e nós voltemos ao tempo do século 21, esse século 21 sim, já termino Carlos, é da comunicação para que leve o telefone celular para os distritos, e para que essas empresas tomem vergonha na cara, e ofereçam serviço de qualidade ao nosso povo, muito obrigado. Muito obrigado deputado Carlos Pimenta, com a palavra deputado, doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros deputados, colegas, deputados e deputadas aqui presentes, servidores dessa casa, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Caros colegas, semana passada, todos nós assistimos, eu no caso assisti pelos meios de comunicação, a presença da ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, aqui na capital mineira. Teve até, me parece, uma audiência pública aqui também. E foi dito por ela, praticamente lançado por ela, essa ideia, e nessa semana também passou nos meios de comunicação a nível nacional, uma proposta que já está sendo construído pelo governo federal, pela pasta dos Direitos Humanos e educação do governo federal, um canal, deputada Marília, um canal de comunicação para que os alunos, para que os pais dedurem os professores, vamos dizer assim, para que possam fazer críticas, dizer como está sendo, o que estão ensinando nas escolas. Se estão ensinando pelo que deu para entender, o que este governo considera correto ou não. e ela usa como desculpa para esse fato, que é preciso acontecer isso, um fato certamente isolado de um professor em Brasília que solicita aos alunos fazer uma redação sobre um determinado tema. Por que que eu digo fato isolado? eu acho que se questionarmos nesse país inteiro, aos pais, aos alunos, se estão realmente ensinando o que eles colocam, ser contra a moral, ser contra os costumes, a gente vai ver que isso não ocorre nas nossas escolas, isso é uma falácia, isso não ocorre nas nossas escolas, nós não devemos pegar um fato isolado e colocar como se fosse normal, nas nossas escolas, e é isso o que a turma que coloca escola sem partido, tenta passar para a população brasileira, que ocorre isso. Eu fiquei olhando aquela reportagem e pensando em quantas escolas, deputado Carlos, nós já adentramos, com certeza os deputados dessa casa, já foram convidados a ir em uma escola, em outra escola, que estão em péssimos locais, em péssimas condições para que se possa ali, um professor, proferiram a aula, que não tem condições aos, que não dão condições básicas aos alunos, digamos, desde o início que o aluno acorda, numa comunidade rural, por exemplo, para chegar até a escola. E eu fiquei pensando se isso é o principal, a gente criar um canal para dedurar professores, se é isso que vai mudar a educação. Educação, diga-se de passagem, há uns anos aí atrás, teve uma grande evolução nesse país. Ainda é verdade, faltava muito para avançar, tinha muito que avançar, mas teve uma evolução. Nunca se abriu tantos institutos federais, nunca se abriu tantas universidades federais, como abriu de 2003 até 2014, 2015. E aí, eu fico pensando se esse canal serve para a gente denunciar escola estadual Ana Salles, localizada no bairro Benfica, Zona Norte, de Juiz de Fora. Será que serve para a gente denunciar isso? Escola com as condições básicas de infraestrutura sendo rompida? Será que esse canal serve para isso? Eu perguntaria à senhora Damares se ela pensa fazer um canal para isso. Instituto de Educação de Minas Gerais vem enfrentando dificuldades que levaram a instituição centenária a perder mais de mil alunos nos últimos anos. Será que serve para a gente denunciar isso? É uma pergunta que eu espero que chegue até Adamares. Escola Estadual Visconde do Rio das Velhas, Matosinhos, será que o canal que Vossa Excelência está propondo com o digníssimo ministro da Educação a fazer serve para a gente denunciar isso? Ministra, Escola Estadual Visconde do Rio das Velhas em Matosinhos, será que serve para isso? Escola Estadual Hermelita Soares Horta, bairro Bom Jesus, Matosinhos, será que nós vamos ter um dia de pegar o telefone e ligar e denunciar estas mazelas, ministra? Escola Estadual Hermelita Soares Horta, bairro Bom Jesus, também Matosinhos, aliás, em Matosinhos nós temos muitas situações que deveria abrir um canal próprio para a gente denunciar e por aí vai, Escola Pública em Dourados, São Paulo, fiz questão de pegar algumas de todo o país, Assoalho foi retirado das salas e cimento está esfarelando Escola de Mato Grosso oferece salas de aulas em containers Escola Estadual em Coranel Murta As construções em péssima qualidade Ainda Escola em Coronel Murta com vazamentos Escola em Araçuaí Crianças jogando num sol ardente sem uma quadra sem cobertura Escola em Taquarau em Itinga Crianças merendando e brincando debaixo de um telhado que está suspenso antes por eucalipto agora colocaram a ferragem segurando o telhado Escola em Itinga que há poucos dias nos chamaram lá que o muro foi derrubado pelas chuvas Será que o canal que vossa excelência pensa em criar ministra vai dar um transporte digno para as nossas crianças muitas crianças no país acordam quatro da manhã para ir até o ponto onde o ônibus irá pegá-los Será que serve para isso? Há poucos dias atrás nós recebemos a deputada Beatriz fez a denúncia eu fiz a denúncia vídeo de professor sendo agredida por uma mãe de uma aluna Será que esse canal que colocam como fosse a última criação para resolver os problemas da nossa educação Será que esse canal irá resolver isso ministra? Está aberto? Os pais alunos nós podemos ligar para um canal e denunciar isso? Será que a situação que os professores enfrentam em sala de aula também pode ser denunciado nesse canal? São tantas perguntas meus caros colegas deputados e deputadas que nós poderíamos fazer pesquisas feitas atualmente mostra que pais e alunos dizem que o principal fator prejudicial ao aprendizado são as condições de infraestrutura das escolas nós temos escolas sem energia nós temos escolas como eu presenciei uma cena há pouco tempo alunos e professores com guarda-chuva dentro da escola nós temos escola onde uma mesma sala serve para funcionar biblioteca aulas de informática secretaria então eu deixo aqui fico muito indignada que uma ministra venha aqui no estado de Minas Gerais se eu não me engano receber um título de cidadã honorária no nosso estado e traga como última criação desse governo esse canal que irá melhorar muito o aprendizado das nossas crianças da a melhoria das nossas escolas enquanto o que nós vemos nos últimos tempos foi um corte dramático na educação então isso entristece a todos nós quando eu vejo o que os professores enfrentam o que os nossos alunos sim também enfrentam para chegar até a aula como estão os nossos materiais didáticos as nossas escolas estão todas assistidas e a gente ter uma surpresa dessa aqui no nosso estado aqui na nossa casa legislativa deputada Marília então eu quero repudiar esta fala e repudiar este canal que nós possamos abrir canais de comunicação para realmente relatar o que está precisando ser relatado na nossa educação deputada Marília deputado Jean Freire parabenizá-lo pela intervenção que vossa excelência faz que tem muito a ver com a intervenção que o deputado André Quintão fez quando antecedeu vossa excelência onde o deputado André Quintão denunciava um verdadeiro desmonte na previdência social e com isso perde muito a população que tem recursos aliás benefícios que não estão sendo garantidos por absoluta falta de atendimento de orientação em função dessa nova política desse governo que é tirar assistente social da previdência social e o senhor faz um discurso também nessa direção que nós estamos hoje com a educação sucateada sem investimento me parece deputado que o governo ele tem como política e como estratégia de governar iniciativas para desviar a atenção nosso problema central hoje no país é o desemprego quando é que esse governo discute o programa de criação de novos empregos ele cria posturas medidas para precarizar o trabalho para acabar com os direitos dos trabalhadores mas não para gerar mais empregos quando é que esse governo discute o problema de investimento na educação como vossa excelência denuncia escolas em situação de muita precariedade eu diria também o problema da merenda escolar problema do transporte escolar tudo isso é acesso à educação mas é um governo que não discute a realidade do seu povo como não discute também a realidade da saúde como não discute a realidade da mobilidade urbana como não discute o problema da ausência de investimento público que nós temos hoje no país e se a gente quer de fato enfrentar esse problema teríamos que alertar os deputados federais assim como o deputado agora antecedeu falou de um projeto de um deputado que está em Brasília deveríamos lutar pela revogação da emenda constitucional 95 porque ela congela os recursos públicos durante 20 anos você imagina deputado nós com recursos congelados para educação para saúde para assistência social para investimento público para onde que vai esse país não terá futuro então esse governo a atitude dele é desviar nossa atenção lançar pílulas para que a gente não discuta os reais problemas do nosso povo e ficamos aí discutir a atitude a palavra de ordem o ditado popular deste governo que não governa só tem estratégias para pulverizar a situação e tentar enganar a população parabéns pela sua intervenção obrigado deputada Marília sua fala enriquece a nossa fala e eu queria para terminar caros colegas não sei se vai chegar até a ministra mas já que ela chegou até aqui quem sabe uma fala nossa não chegue até ela e convidar a ministra Damares e o sensacionalista ministro da educação convidá-los se quer conhecer esse país se quer conhecer a educação desse país saiam dos ar-condicionados vamos no 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 eu os levarei até escolas e quem saiba aí vocês não vão ter uma ideia de criar um canal de comunicação educação para que os professores os alunos para que toda a comunidade escolar pais mães possam denunciar as mazelas que esse governo vem fazendo com a educação as universidades federais os institutos federais você vai poder ver em um mesmo ambiente em uma mesma região você vai poder ver um modelo de escola que deu certo eu levarei vocês até uma escola quilombola lá em januário em januária eu levarei vocês até uma escola família agrícola para quem sabe quem sabe daí vocês não possam tirar modelos de escolas para esse país então o meu muito obrigado senhor presidente obrigado caros colegas muito obrigado deputado Jean Freire queria cumprimentar e agradecer a presença dos alunos da escola municipal padre João Evangelista de Córrego Danta muito obrigado pela presença também os alunos da escola municipal José Antônio Pinto também vai de Córrego Danta do prefeito Reginaldo vice-prefeito Ednei vereadores também de Córrego Danta muito obrigado pela presença de vocês e volte sempre muito obrigado com a palavra deputada Leninha com a palavra deputada Leninha na sua ausência não havendo outros oradores inscritos a presença passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do ar do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1204 de 2019 que havia sido distribuído em segundo turno na comissão de fiscalização financeira seja redistribuída à comissão de administração pública para aparecer a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1178 de 2019 que havia sido distribuída à comissão de educação seja redistribuída à comissão de trabalho para aparecer em razão da matéria da natureza da matéria fica mantida as distribuições as comissões de justiça e de administração pública e dos demais atos processuais praticados até o momento a presidência nos termos do parágrafo por segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação de processo de lei número 1099 do deputado Tiago Cota ao projeto de lei número 361 do deputado Carlos Pimenta por guardar as semelhanças entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.094 a 4.096 do mil da comissão de agropecuária 4.099 a 4.000 e 4.151 do mil da comissão de segurança pública 4.100 a 4.107 4.194 a 4.128 do mil da comissão de direitos humanos 4.144 do mil da comissão de direitos da mulher publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno requerimento ordinário número 742 do mil deputado professor Wendel Mesquita solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a ZAC empresa mineira de segmento da moda masculina pelos 50 anos de sua fundação o presidente defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 202 do regimento interno requerimento ordinário número 743 2019 do deputado Ione Pinheiro solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 347 2019 que guarda parecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 744 do deputado João Vítor Xavier solicitando o desequivamento do projeto de lei número 2048 2015 a presidência defere o requerimento de conformidade conciso 32 do artigo 232 do regimento interno passo a presidência ao deputado Tiago Cota para que possa proceder a eleitura de requerimento de minha autoria Cumprimento meu amigo presidente Antônio Casarantes parabenizo pela condução dos trabalhos decisão da presidência a presidência em virtude do desarquivamento do projeto de lei número 2048 2015 do deputado Gustavo Corrêa determina nos termos do artigo 2º do artigo 133 do regimento interno a sua anexação ao projeto de lei número 1237 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes por guardarem semelhança entre si mesa da assembleia 26 de novembro de 2019 devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Tiago Cota com a palavra pela ordem deputado Fernando Pacheco obrigado presidente estou aqui para dizer que hoje participamos de um evento da associação mineira de municípios da confederação nacional dos municípios nos convocando para um chamamento em defesa dos municípios com menos de 5 mil habitantes que correm o risco de serem extintos em função de uma medida do governo federal com a finalidade de extinguir esses referidos municípios e ficou muito contundente que esta casa participou e todos que lá estavam concordaram com a M&M com a CNM com a continuação do que já existe porque é um processo que se iniciou há 30 40 anos atrás e que ainda não terminou é uma construção que é nova ainda para poder exigir que municípios sejam autossuficientes a ponto de permanecer por causa desse motivo e no entanto presidente nós todos sabemos que esses municípios melhoraram muito enquanto eram distrito e passaram a ser município e por essa emancipação houve uma melhoria então eu quero ratificar toda a minha postura a favor dos municípios permanecerem emancipados contra essa extinção que para mim soa uma discriminação me soa até coisa preconceituosa de desconsiderar pequenos porque são pequenos eu entendo que todos que são grandes hoje um dia foram pequenos também e eles estão numa caminhada de construção e de melhoria e eu aposto que na maioria desses municípios a qualidade de vida é muito melhor do que às vezes cidades maiores que não estão correndo esse risco e esse fator presidente pode gerar um precedente futuro para numa outra etapa pegar municípios acima de 10 mil habitantes e assim sucessivamente até transformar o nosso território em metrópoles em megalópolis com esse sonho irreal de tornar o grande a condição de assertividade e não é o nosso povo o povo mineiro é calcado nas bases interioranas na agricultura na pecuária nos afazeres rurais e o município pequeno de poucos habitantes é o maior retrato do nosso estado nós temos que lutar muito contra esse absurdo que eu reputo que o governo federal esteja querendo fazer com as nossas cidades e Minas Gerais é o estado que será mais afetado porque tem mais de 220 municípios que deixariam de existir e eu falo para a minha região que no nosso entorno tem dois municípios que são modelos para mim e que deixariam de existir porque são de menores do que 5 mil habitantes então eu venho a essa casa assim ratificar meu total apoio a AMM a CNM a todos os municípios e ir contra esse mal fadado projeto de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes é um absurdo nós não podemos aceitar essa arbitrariedade e esse julgamento precipitado colocando o número como indicador para a existência sabendo que tem municípios maiores que esse mesmo número econômico que serve de base também não eles não atingem então por que pegar os municípios menores é porque sempre assim infelizmente a parte mais frágil e menor é sempre a que paga a conta eu queria nessa casa de leis aqui dar toda a deferência a proteção desses municípios ir contra esse absurdo que discrimina e que é injusto e que impede pessoas e políticos e instituições desenvolverem crescerem porque eu acho que Minas Gerais é diferente de todos os estados por causa desse fator Minas Gerais dá chance a todos de todos se manterem serem autossuficientes e agora não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma quero agradecer aos dois deputados federais que lá estiveram o Igor Timo e o Nilton Cardoso Júnior todos os deputados dessa casa inclusive a presença de vossa excelência que estava lá nos liderando e dizer que estaremos juntos não podemos deixar e teremos que em Brasília se for preciso para não deixar que isso aconteça muito obrigado presidente questão de ordem muito obrigado deputado Fernando Pacheco para a ordem do deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde a toda a população presente aos servidores dessa casa aos deputados e deputadas vou pegar essa brecha dessa fala do Fernando Pacheco Fernando essa situação aí o que acontece na minha humilde opinião eu acho que aí que entra a reforma política porque a justificativa desse projeto é falar que vai ter menos prefeitos menos vereadores vai ter vice-prefeito e aí que está porque que não a reforma política que municípios com 5 mil habitantes não tenha vice-prefeito que o vice-prefeito é obrigado a ser secretário porque que não tenha que diminuir os vereadores ou que nem tenha vereadores né se caso tenha vereadores não seja remunerado porque a gente está falando de um município de 5 mil pessoas e aí aquelas pessoas que perguntam assim o que que você acha eu que moro em Divinópolis é muito fácil me perguntar eu moro na cidade de 250 mil habitantes o que que eu acho pergunta para quem mora lá o que que eles acham e aí que a gente tem que colocar no lugar do próximo lugar das pessoas que moram lá eles criaram identidade com a cidade o que não pode agora é acontecer mais foi responsabilidade até muito do Eduardo Azeredo ex-governador que fez isso municipalizou muitos distritos que não precisavam para fazer politicagem sabe para fazer campanha para fazer curral eleitoral só que agora esses municípios existem esses municípios tem uma história tem uma raiz tem pessoas que moram lá então a gente tem que colocar no lugar dessas pessoas sabe é isso que a gente tem que fazer por isso que eu fico sempre batendo essa tecla não é nem da nossa competência aqui da Assembleia a reforma política vem do Congresso mas eu estou sempre tentando usar minha representatividade aqui para poder mostrar isso vão lá em Serra da Saudade que é um município que tem aqui em Minas Gerais e perguntam para a população de Serra da Saudade o que eles acham disso sabe biquinhas pergunta lá em biquinhas pergunta lá em quartel geral o que eles acham disso eles não querem por quê? porque já tem uma raiz dentro da cidade já tem uma história dentro da cidade sabe então o que cabe esses municípios pequenos não ter vereador se a justificativa do projeto é ter menos vereadores menos ex-prefeitos menos prefeitos menos secretários faça 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 reforma política que não tenha nesse município vereadores que não tenha vice-prefeita que o vice-prefeito assuma a secretaria vai trabalhar secretário de governo secretário de obra sabe então sim tem jeito de fazer a justificativa é só fazer uma reforma política e continua do jeito que está porque você já pensou essas pessoas que estão lá que trabalham lá numa prefeitura como é que vai fazer? vão ficar desempregadas sabe então sim cidades pequenas que não tenha cargo condicionado é só concurso diminui secretaria nas cidades pequenas unificam secretarias tem jeito de fazer o que não pode é sempre a população pagar a conta quem tem que pagar a conta é a política quem errou foi Eduardo Azeredo lá 20 anos atrás sabe emancipando um monte de municípios que não precisavam de fazer isso agora que fez o que a gente tem que fazer é o seguinte que não tenha mais vou dar um exemplo da minha cidade lá tem ermida lá deve ter quase 5 mil 7 mil pessoas então não tem necessidade colocar lá um prefeito lá em ermida colocar mais vereadores então é isso que a gente tem que fazer é a minha humilde opinião agora para finalizar a minha fala até o presidente estar aqui o Agostinho mas eu queria muito que o Agostinho chegasse esse pronunciamento meu para ele aqui para ele pedir aonde que esse projeto meu estiver já que ele é autoridade máxima aqui da Assembleia para poder chamar a atenção das comissões porque esse áudio que eu recebi aqui gente eu recebo ele todos os dias eu acho que é uma das coisas mais injustas que tem aqui e já tem um projeto meu aqui para acabar com essa injustiça até para dar livre mercado olha aqui peraí vai sair para resumir gente o áudio está ruim demais a placa em Betim a placa para colocar uma placa no carro está 170 reais aqui em Belo Horizonte está 70 reais então é um quartel que tem que existe sabe então eu quero entender um projeto que eu fiz aqui em março que está aqui já a gente já está em novembro por que que está parado nas comissões gente isso aqui toda hora eu recebo de todo canto de Minas Gerais seu presidente então que esse pronunciamento meu chegue até o presidente Agostinho que eu tenho maior respeito para que ele cobre das comissões que libera esse projeto meu para que seja votado porque dá um livre mercado para o cidadão se na minha cidade a placa está 300 reais se em Itaúna a placa está 50 reais eu vou lá em Itaúna e compro em Itaúna em placa em Divinópolis que tem o livre mercado para ele o que não pode é esse quartel que tem esse monopólio que tem o cara chegar lá em Divinópolis tem que comprar a placa só em Divinópolis aonde que talvez em Itaúna em Belo Horizonte está 70 reais só 80 reais está errado já tem esse projeto meu aqui e eu peço humildemente a comissão que tiver esse projeto meu o deputado que estiver segurando meu projeto solte o projeto que esse projeto não é meu esse projeto é para o povo quem vai ser beneficiado com isso é o povo e quem está votando aqui são todos os deputados não sou eu que estou votando não vai se votar todos os deputados então peço humildemente que Augustinho que você pergunte para onde que está esse projeto meu que coloque ele em votação sabe que até agora vai fazer um ano que eu estou aqui teve um projeto meu aprovado eu tenho mais de 50 proposições já feitas aqui e eu estou aqui para fazer o que minha função manda legislar e fiscalizar muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Cueitinho Azevedo a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã dia 27 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas mais maior do dia ser público